E aí galera, aqui quem fala é o Arcanthus e sejam todos bem-vindos a Peglin galera, esse aqui é um jogo muito criativo que acabaram de lançar aí no Steam E eu vou trazer aqui pra vocês ele de um treinamento de jogos antigos cara, desses de caça niques, tá ligado? Tipo o pinball da vida, com coisas modernas e jogos atuais como roguelike e RPG, cara, não tem como explicar o jogo, vocês vão ver cara Na verdade é muito simples, enfim, vamos pegar qualquer item aqui, tá e vamos pra fase aqui Ó, o jogo tem todo um caminho pra gente pegar, pra primeira fase Vocês vão ver quão genial é esse jogo cara, vocês estão reconhecendo isso aqui? Isso aqui é aquele joguinho de você ficar clicando né, e selecionando todas as coisinhas Qual que é o criativo do jogo gente? Basicamente você vai causar dano de acordo com quantas coisas você acertou nesse minigamezinho aqui cara Então a gente tá com uma pedra, que agora a pedra não tem efeito especial, é só uma pedra Não é uma pedra qualquer Isso aqui é um crítico, então eu vou tacar aqui e a gente vai dobrar o nosso dano Aqui ó, tá Só que ele dobrou zero, então não dobrou nada né, a gente fez merda aqui né, mas tudo bem, vamos lá, vamos lá, vamos concentrar aqui tá Vamos tacar aqui ó, porque ele vai pegar todo o negócio aqui e vai resetar no EI, o EI reseta Aí, beleza ó, ó o dano 52, 40, 52 Eu tô dando dano, viu? Cara, é muito criativo o jogo véi Tá, o crítico é legal, mas a gente não pode acertar ele assim do nada, porque, como eu falei, ele tem que ter um número já né, ele dobra o crítico né Nossa, vai ser muito ruim aqui hein cara Ah, ah Vixi mano, eu vou tomar dano aqui véi, ferrou, calma aí, calma aí, calma aí bichinho Taca aqui cara Taca nesse EI, ele refaz tudo Meu Caralho, eu sou muito ruim mano, calma aí, calma aí, eu tenho uma estratégia pra vender isso aqui, relaxa Tem uma estratégia Nossa, 100 de dano Acho que matou Mas ele está se aproximando mano Lá Nice Não matou cara, quase Tô na merda cara Ah bem, eu tenho uma outra ideia Caramba mano, eu esmaguei o cara aqui Pena que ele só deu dano nele né Eu tenho que matar, e acho que eu vou tomar dano aqui, ó Já tomei 3 de dano, tá vendo? O bicho chegou até em mim Vamos lá de volta Eu joguei muito mal né cara Porra mano, é que essa fase tá mó de boas véi Tanto de dano P2 caramba Olha, ele não causa muito dano né, mas é bom não acontecer isso não Caramba mano, eu sou muito ruim véi Vamos resetar tudo Nice Ó, esse já matou Eu queria pegar aquela bombinha, essa bombinha aqui é muito bom cara Mas não veio infeliz Nossa mano, esse é o overkill né Tem alguns itens que eles tipo, passam por vários oponentes, entendeu? Então, é que vocês não tão vendo isso aqui ainda, mas tem vários itens diferentes É que eu só tenho pedra agora, tá ligado? Mas a gente vai pegar novos itens, relaxa Precisava de um crítico cara Não, mas já deu pra matar eu acho Será que não cara? Mas já deu pra matar, mas tudo bem Aqui a gente consegue matar fácil Perdi muita vida A vida, você perde ela Eu acho que ela segue pra próxima fase, tá? O cara, meu cabelo tá complicado Agora nós temos três itens aqui Nós temos Orbe de borracha Extra saltitante Escorb Ataca todos os inimigos É isso que eu queria, tá ligado? Tá aqui, estou de dano ataque anterior como dano extra Orbe de reparo O estabeleiro é reparado a cada seis acertos Olha que legal Mas eu quero essa daqui Agora ele foi adicionado ao meu deck, digamos, de armas que eu tenho, né? Aqui é o seguinte Eu tenho que selecionar o caminho que eu vou Se eu cair aqui no meio, eu morro E aqui pega um caminho que eu vou enfrentar um boss E aqui é um caminho desconhecido Vamos enfrentar o boss, tá ligado? Até pra selecionar a fase, cara É um minigame Vamos pelo mais difícil, tá ligado? A gente tem que... Tem que... Tem que batalhar Puxa, mano, me ferrei aqui, cara Não lembro o que a bomba faz, na verdade, cara Causou um bom dano Ô, louco, mano Tá com a pedra em mim, velho Eu acho que eu tenho que ativar a pedra... A bombinha de volta, cara Muito pouco dano Ó Vamos que a bomba dá dano em todo mundo, cara Pô, mó UP, né, cara? Bomba é muito UP, velho Meu Deus Ah, muito ruim Não, a bomba é boa Não, é boa, mas é muito foda Calma aí, vamos dar crit Eu precisava resetar isso aqui, cara Tô com medo, velho Boa, matei Ou será que tem um boss ainda? Melhorar um orb ou curar a vida? Melhorar um orb, cara Melhorar esse cara aqui Agora que evolui o level dele, né? Eu quero testar esse cara aqui A pedra também é legal, né? É, a pedra não tem efeito especial, né? Acontece que ela já causa dois de dano Mas é meio bosta, né? Vamos ver esse orb aqui Beleza? Ataca todos os inimigos Dá 30% de dano De ataque anterior Como dano extra Dano adequado não persiste Beleza, pode ser esse cara aqui mesmo Eita nóis E agora, mano? Ai, meu Deus, cara Nossa, tem um big boss aqui Um vermelhão Nossa, que divertido o jogo, né, mano? Tá Ó, esse causa dano em todos Ou seja, só em um Só tem um Cara, minha câmera atrapalha aqui, galera Deixa eu mudar pra cá Agora que eu fui ver Desculpa aí, gente Ok, vamos lá A gente deu sorte naquela última fase Que tinha muita bomba, né, cara? Eu posso Excluir uma, se eu não me engano Ó, peguei a faca A faca, ela causa mais dano crítico Então, na faca Você tem que acertar a faca mesmo, né? Legal, né? Muito dano Dois slimes vermelhos Vamos lá Posso apagar um, tá vendo? Olha só Vamos apagar a pedra Porque ninguém gosta Pedra ninguém aguenta, né, mano? Tá Vamos pegar o Orby agora Que dá dano em todo mundo Pô, tem que ir Ah Era pegar o crítico Apagar aí Calma aí, calma aí, calma aí Ainda tem salvação Relaxa Viu, cara Paga essa pedra maldita aqui Bomba, 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 bomba Ah Crítico, crítico Cadê esse, pelo menos? É que ia causar dano em mim Calma aí Não perca as esperanças Peguei o critão aí Nossa senhora Faca é bom, cara Parece que tem aqui Ferrou-se, né, mano? É muito legal esse poder aqui A gente tem que ter um pouco de azar Só usando ele, né, mano? Tô prendendo muita vida, véi Ah, mano Porra, mano Ah, na moral, véi Pô, mas é muito eficiente, cara Na moral Na moral, na moral Isso é muito eficiente, cara Orby Omega Reduz cada acertado em um dano Ah, ela começa com muito dano Só que ela reduz a cada acerto Transbordar o dano excelente Passa ao próprio inimigo Como é que é? Transbordar o dano excelente Passa ao próximo inimigo Eu não entendi o que ela faz, não, cara Melhora cada acerto que atinge Faz um dano Orby Marumba É muito bom o nome Osmi Orby Tenso? Ele deve ser grande, né? Atinge cada pegue desses inimigos Duas vezes Pode mirar em qualquer inimigo na tela Vamos testar esse cara aqui Vamos pra cá Vamos pra cá? Aê! Acho que vai no fogo, cara Você encontra um outro É que ele toma o seu Orby Percebe que está segurando duas oferendas em potencial Uma Orby em cada mão Oferecer pedra Oferecer pedra, mano Coloca a pedra no altar Mas a oferenda afunda dentro da laje de pedra sólida Enquanto isso você sente a outra mão ficar quente E percebe que a daga está agora no nível 2 Legal, velho Vamos lá Deve ter um tesouro, né? Zuuu Proquel Você fica imune a danos enquanto estiver recarregando Mas tudo bem Vou pegar o caminho mais curto, tá ligado? Você encontra uma clareira Com uma estranha quantidade de corvos sobrevivem na área Você não se importa muito Até eles começaram a jogar pedra em você Dá a sua bolsa para pegar três pedras Correr Não quero pedra não, mano Já está cheio de pedra Caramba, mano Evento ruim, mano Nossa, muito inimigo, cara Já começou o cara OP aqui Pesaço Precisava do crítico Mas essa fase está horrível, cara Meu Deus do céu Legal Ele causou zero de dano É aqui que eu morro, cara É aqui que eu morro, rapaz Cadê a bomba? Acho que eu tenho que jogar ela aqui Ai, meu Deus Nossa, essa bomba é muito OP, cara O que salva é essa bomba aqui nessa fase aqui Meu Deus, quanto bicho, cara Muito OP a bomba, véi Caramba, mano Um buraco negro, rapaz Eu vou matar na bomba Matar na bomba, véi Mad Corp Não causa dano Cura você a cada pegue atingido Permanentemente removido do deck após usado Converte uma em uma pedra A cada oito acertados Olha que legal Eu gostei, mano Mas que eu erro, mano Vai ter o boss A gente pode chegar até o boss nesse vídeo aqui, né Vamos lá Mais ou menos, mais ou menos Esse cara não causa O jeito que ele cai, mano Cai que nem bosta, véi Ah Eco, dá as coisas de dano do ataque Dá as coisas do ataque anterior como dano extra Eu não entendi muito desse cara aqui, tá ligado Sim, cara Aí sim Nossa, esse passarinho andou pra caramba, mano Preciso de uma bomba aqui pra me salvar, véi Então irei falecer, véi Aí sim Curar, melhorar a orb Curar, né, mano Esses fogos, mano Será que eu morro, cara Não sei Mas a gente tá chegando no boss Eita, quanta aranha, meu irmão Isso aqui faz mesmo? 15 de cada 2 Pegue duas vezes Pode mirar em qualquer um inimigo na tela Ah Posso clicar nos inimigos Eu não sabia disso, cara Como clica, eu não sei, na real Mas uma bomba aqui pra me salvar, cara Matou Dá um bom dano Paga esse cara aqui Pega a faquinha aí Aqui tem que ter o crítico, né, cara Não A gente consegue acertar esse crítico Não Ih, mano Vou morrer aqui, cara Vou morrer Preciso de uma bomba, véi Vou causar muito dano aqui, né Não foi suficiente Tá um dano legal Mas não foi suficiente Porém, se eu conseguir atacar uma bomba aqui Eu mato quase todos eles, eu acho Vamos lá Mas tudo bem Eu só queria a bomba Que chato essa aranha, mano Recarregar essa Paradex, cara Pecado, né Cadê a minha vida, mano? Minha vida tá indo pro saco, véi Agora eu mato todos eles, mano Olha só Não sei, mano Você tem que fazer aqui Calma aí Aqui ele fica 5 de dano e não aumenta mais Tá vendo, ó Muito bosta isso, cara Ó Que merda, velho É uma inútil, cara Ele tem um dano máximo O que vale a pena usar ele é como crítico, né Aí talvez você pode dizer que vale a pena Mas como o dano em si é muito ruim Olha eu Zero É que eu não tô entendendo essa orbe, véi Eu simplesmente não estou entendendo a orbe, meu irmão Eu vou morrer no boss, cara Minha roll foi muito ruim, rapá Densamente ruim É que eu não vou matar ainda, hein, cara Vai dar 50 de dano Vai dar 8 Olha a tela ficando vermelha Tem alguma coisa pra me curar, cara Cara, eu vou pegar esse da cura aqui, tá ligado? Então vamos Ah, é o 20 de vida Ih, rapaz Não vou durar não, hein Vamos ver Uma faquinha é legal Dá um bom dano crítico Se eu consigo É algum crítico? Ah, eu não vou pegar dano crítico Ih, mano Eu morri Faleci 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 Não tenho a mínima chance de ganhar aqui, cara Toma aí Tá de um crítico, cara Bota que eu só tenho ela uma vez Esse bicho vai me espancar quando chegar aqui Enfim, eu fiz uma roll muito bosta aqui, gente Mas tudo bem Essa bolha, ela não quica Ele cai, tá ligado? Tá ligado muito errado aqui, cara Já era Da fuck, mano Da fuck, mano Não foi dessa vez Mas Minha primeira vez jogando o jogo Jogar uns pontos Joguei muito errado Mas É um jogo legal Se você gostar Eu treino mais E faça um vídeo aí Aí Mata o primeiro boss Beleza? Eu joguei muito mal Algumas partidas, cara Enfim Mas é um jogo criativo, né, cara? Muito legal Demais, gente É isso aí, galera Eu vou ficar por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Meu nome é Mercantus E até mais, gente Fui